Salve nerds, galera! No vídeo de hoje, One Piece, mangá, capítulo 1103, intitulado Desculpe Papai. Pois é, o último vídeo do ano vai ser capítulo de One Piece. E olha pelo título, pegue seu lencinho aí, porque a gente vai chorar mais um pouquinho. A história do Kumi e da Bonnie, pelo visto, ainda não acabou. Ainda tem mais coisa aí no flashback dos dois, né cara? Do passado deles. Enfim, vamos dar uma lida aí, lembrando que amanhã vai ser ano novo e já vai ter algumas coisas aí diferenciadas. O canal vai passar por uma mudança abrupta, eu diria aí, de um dia para o outro. Vocês vão ver aí, vai ser bem diferentão, inclusive em questão de vídeo também, beleza? Vocês vão se surpreender aí a partir de amanhã, beleza? E lembrando que eu não posto aqui as imagens, tá? Porque estão direito autoral, então abra aí o mangá no Maba Paralela, venha acompanhando a leitura desse capítulo comigo. Eu tenho deixado aí na descrição o link dos capítulos, beleza? E aí, se você quiser, você pode aí acompanhar comigo aí através do link que eu deixo na descrição, belezinha? Não esqueça também que você pode ajudar o canal de várias maneiras, seja através aí dos anúncios, através da função de membro por 199, seja através do Valeu ou do Pix que está na descrição, assim como as nossas afiliações, como a Rox Energy, através do cupom Nerd Metal Menos 15, e também o link da Shopee, comprando qualquer produto na Shopee, pelo link que você acaba ajudando o canal. Não esqueça também que nós temos um mural de membros, ela se torna membro aqui no canal, você acaba entrando aí para o mural e recebendo um salve, então um salve para o Koala, nosso primeiro membro aqui do canal. Se você quiser entrar aí para o mural, receber um salve, quiser ajudar o canal, não esqueça, se torne membro a partir de 199, beleza? Muito obrigado e vamos lá então, sem maiores enrolações, vamos embora para o vídeo. Bom, a gente começa aqui então falando da capinha, né? Olha só, temos uma capa aqui de dragão e tal, né? É o ano do dragão, ano que vem? Deve ser, deixa eu ver aqui, ano do dragão. É, 2024 vai ser o ano do dragão, beleza, então por isso que tem um monte de dragão aqui na tela, né? Algumas paradas aqui, Yamato está na tela, achei interessantíssimo, o Yamato está aqui, o Frank com o Sheilong ali na sombreira, ficou bem legal ali, a roupa do Jimby, muito irada, aquele roupão lá do Jimby ficou maneirasso também, caraca, vários detalhes maneiros aqui, hein? Maneiríssimo. Deixa eu ver aqui a próxima página, deve ser da Weekly Jump, né? Caraca, todo mundo vestido de dragão. E todos os dragãozinhos são diferentes? Todos são diferentes, caraca. Todos os dragões são diferenciados, legal. Cada um fez o seu, né? Que doideira, maneiro. A menina ali com o dragão rosa ali, que bonitinho. Doideira demais, caraca, e o Rufy na frente aqui, legal. Vamos aqui então para o conteúdo do mangá, né? A frase que abre esse capítulo é, Bonnie descobre a verdade, né? Beleza. Bonnie, você viu tudo? Alguém comenta aqui. E aí ela responde, eu vi. É o Vegapunk, né? Ah, isso aqui deve ser logo depois que ela viu tudo que tinha na bolha, né? Acabei quebrando a promessa que fiz ao Kuma, o Vegapunk comenta aqui. Não era para ela ver, né? Eu acho. E aí ela vai lá e abraça ele, né? Do nada. A Bonnie fica pequenininha de novo e... E pede desculpa ali ao Vegapunk, né? Me desculpa. Desculpe. Eu fui moleca. Desculpe, Vegapunk, né? Caramba. E aí... Tá rolando a G-Head aqui, né? É um pouquinho antes aí, mas tá rolando, né? O que é isso? É um presente pelo seu décimo aniversário. Kuma confiou isso a mim. Olha, o Kuma ainda deixou um presente para ela, né? Décimo aniversário. É do papai? Opa, tô tão feliz, beleza? É um... Um colar? Um colar de florzinha? É tão bonito. É uma safira. É um colar do sol. Vou cuidar dele. Beleza. E aí o Vegapunk comenta aqui, né? Ele falou que era para ser um amuleto de proteção. Vai que, né? Vai que é mesmo, né? Sim, claro. Quem poderia imaginar que aquela criança cresceria tanto em somente dois anos, né? O Vegapunk comentando aqui, beleza. E aí a Bonnie. E o chapéu de palha? Ele é filho de um grande amigo do papai. E aí o Vegapunk. Ah, eu fiquei surpreso por vocês chegarem aqui juntos. O destino é realmente algo estranho, né? Doideira. Houve muitos incidentes em Egghead desde que você entrou naquela sala. Estou, na verdade, sendo salvo pelo bando do chapéu de palha. Contarei tudo a você. Então, se acalme e vamos nos encontrar com eles, né? Beleza. O Vegapunk vai explicar as coisas aqui para ela no meio do caminho, né? Me desculpe, Bonnie. Eu sou um mísero cientista contratado. Ahn, ele comenta aqui com ela. E aí, ela... Não, a culpa toda é dele. E aí volta aqui para a cena que estava antes, né? Que a galera apontando as armas lá para a Bonnie e o pessoal não podendo se mexer, né? Atualmente, Novo Mundo, Egghead. Pirata de Arbonne. O seu pai, Kuma, está morto. O Jair Garcia já volta no presente e já lançou na braba, né? Caramba. Pegando aí a Bonnie nos sentimentos, né? E aí o Sandy está aqui pistola. Merda, porque eu não consigo me mover? Também quero saber. Não! Caramba, né? Bonnie! O Frank gritando aqui. O Ruff lá todo magrelo, lá todo velho, carcomido. Comido, né? Comida, por favor, alguém. Carne! E a Atlas aqui. Eu gostaria de ajudar, mas meu corpo não se mexe, né? Eu quero saber por que, né, velho? Desse negócio aí do nada. Beleza. Aí teve alguns marinheiros aqui comentando. Capturamos o guarda-costas do Vegapunk, né? Sentomaru está sob custódia. Incrível que ele está vivo para ser capturado, né? Incrível. E aí tem o Kizaru aqui. No chão, né? SentomaruKan. Bonnie, né? Comentando aqui em pensamento. Está preocupado, né? Com os dois aí. Apesar da missão. Beleza. E aí alguém comenta aqui pelo rádio, né? Qual a situação? Ninguém com posição abaixo de Komodoro pode entrar. Beleza. E aí a gente vê também aqui, fora da ilha de Egghead, né? Uma barricada feita por Unyokou só poderia significar morte. Esse cerco é maior do que o de Ohara. Doutor Vegapunk vai ficar bem? Alguém questiona aqui em outra ilha. Interessante. A notícia está rolando, né? A notícia está rolando aí. Acho que já faz mais de um dia aqui, né? E já saiu no jornal que o Ruf está lá. Só que com a ideia de que o Ruf é que fez o... Tentou aprontar lá para cima do Vegapunk, né? E a Marinha está tentando resolver. Mal sabem eles. Tá bom. E aqui tem o Dragon e o Ivankov, né? O Dragon aqui perguntando para o Ivan. Se Kuma começasse a se mover para um fragmento distinto, onde você acha que ele iria, Ivan? E aí o Ivankov. Hã? Se eu fosse ele, certamente iria para a Maridioa, sem hesitar. E aí o... Não sei se é o Dragon ou se é o Ivankov. Acho que é o Ivankov aqui, né? Kuma é diferente no final das contas. Beleza. E aí a gente volta aqui para a Bonnie de novo, né? A galera apontando as armas aqui para ela, né? Se for para morrer, que seja. Ei, você! Distortion Future. Eita, ficou grandona de novo. Nika Mitaina. Nika? O Saturno aqui comentando. Mirai! Parece que ela tentou bater nele ali. Foi um cotovelo? Parece ser uma cotovelada nele. Aí tem a nota aqui. Distorção do futuro. Futuro como Nika, né? Ah, tá o... Nika Mitaina, né? No caso aqui, o Futuro como Nika. Beleza. Mirai... Não, Mirai é futuro, né? Mitaina seria o quê? É... Ou como? Acho que deve ser. Deve ser o como. Enfim. Ela tentou aqui acertar ele, mas parece que não conseguiu e sentiu o braço ainda, né? Ainda não. Estou ficando fraca. Por quê? Caramba. E aí o Saturno ficou bolado, né? Foi atacado aqui por ela. Não fez nada, né? Sofreu zero de dano, mas... Entendo. Você é filha dele. É claro que conheceria esse nome. Mas você não sabe o que é exatamente. Ela ainda não conectou a forma branca do chapéu de palha com o Nika. Ah, ela não sabe, né? É verdade. Ela não sabe que o Rufi é o Nika de fato, né? Por causa da fruta, etc e tal. Interessante. Ele comenta essa parte em pensamento, né? É realmente lamentável. O Saturno aqui comentando e tal. Ué, o que aconteceu? O Rufi tá comendo? Ué? Ué? É uma draga, né? É uma draga. A gente sabe como é que é o Rufi, né? Ei! Quem de vocês deu comida a ele? Coloquem algemas de Kairoseki nele imediatamente. Caraca, velho. Como assim? Quem deu comida pro Rufi? Ninguém passou por ali. Ou alguém muito rápido passou por ali? Alguém na velocidade da luz. Vamos ver depois isso aí, hein? Interessante. Capturem-no imediatamente. A galera vai pra cima lá do Rufi. O Kizaru tá... Ele não tá mais deitado. Ele tá na pedra ali, né? Meio escorado. Tá se levantando também. Beleza. E aí a Bonnie aqui comentando, né? A manipulação de idade não funciona nesse velho. Por quê, né? E aí o Saturno aqui comenta. Bonnie, fui eu que te dei essa habilidade. O quê? Eita, lá vai lá. Vem mais bomba, hein? Nós conduzimos um experimento para ver se... Se um bebê que não comeu a fruta original pode ser dado poderes através do extrato. Eita, cara. Como assim? Foi um sucesso. Mas é uma fruta desnecessária. Essa habilidade dá a capacidade de se transformar em qualquer futuro. A habilidade de escolher o futuro fica mais limitada à medida que você conhece a realidade. Nossa, mano. Nossa, mano. Que doideira. Eu quero acreditar em Nika. Nika existe. Desde o dia em que meu pai se tornou um ciborgue que obedece a vocês. Eu quero libertá-lo e tenho procurado por ele esse tempo todo. A mera evidência de que ele não está mais aqui me enfraquece. Ah, então ela tem que ter... Ela tem que ter fé. É mais ou menos isso. Ela tem a fruta da fé, velho. Ela tem que ter fé para fazer as coisas. Que loucura. Diferenciado, diferenciado. E o homem está vindo. O homem bala está vindo, irmão. Pistola, né? O cuma ali chegando. Você é louco. Seu pai também acreditava nessa ridícula lenda da raça dos bucaneiros. Ele me disse isso. Eu quero salvar as pessoas. Assim como Nika. Verdade. Ele tinha falado disso lá. Foi em God Valley, né? Foi em God Valley que ele falou isso. Também fui eu quem fez experimentos com drogas na sua mãe. Aquela que mais tarde se tornou a oitava esposa da Terra Sagrada. Oitava? Oitava esposa? Não é um número pequeno de esposa, não? Dada quantos tenriobitos existem? Sei lá. Mas os efeitos colaterais não cessaram. As marcas azuis ainda apareciam. Foi um fracasso. Ai! As coisas não estavam indo muito bem. Até a filha dela herdou essa condição. O quê? Nossa! Ele colocou as camas de safira na guine. Me... E aí, BOOM! Uma explosão. Uma aterrissagem forçada lá em Egghead do nada. Alguma coisa está caindo. Isso tudo foi culpa sua. A Bonnie aqui tremendo, chorando. A vida dela foi uma desgraça desde o início por causa dele. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Caraca! E o Vegapunk ouvindo essa história. Foram seus experimentos, Saturno. Você estava brincando com a família de Kuma usando uma doença como a escuma de safira. Você ousou sacrificar a vida dele. Como se atreveu a sugerir essa negociação tão descaradamente, né, cara? Caraca! E aí, o Saturno... Ei, ponha-se no seu lugar. Está dizendo que eu deveria entender os sentimentos de um inseto. Isso é impossível. Momento Dragon Ball, né, cara? Quando alguém chamar o outro de inseto... Momento Dragon Ball, velho. Caralho! Apesar do... Caraca! Ele compara literalmente humanos a insetos, né, velho? Doideira demais. Enfim... E do outro lado da ilha... Chegou o homem. Está meio agachado, né? Caiu meio mal ali, mas chegou, né? O quê? Um pacifista? O pessoal me questiona aqui. Não! Tem uma pata na mão dele! Vixe, Maria! Sudo-oeste! Da praia de Egghead! Aí o cara manda pelo rádio aqui, né? O eixo de Bukai Bartolomeu Kuma apareceu. Ele está avançando para o centro da ilha neste momento. O chip de autoridade não está funcionando. Vixe, Maria! Não podemos pará-lo! Bum! Explosão lá atrás. Meu amigo! Caralho! O Saturno está vendo... Está sentindo a merda chegando, hein? Que bagunça estúpida é essa? Não tem possibilidade do Kuma ter vindo para cá? Caraca, velho! E a Bonnie está... Estasiada aqui, né? Parece que ela não percebeu, né? Ela não... Como é que fala? Ela não pegou a informação, né? Ela está aqui comentando em pensamento. Não dá mais. Estou com muito medo, né? Ela está regando aqui já, né? E aí o Vegapunk... Kuma? Por quê? Caramba, né? Para aí, Nuno! Não se importem de atirar, né? Dão aqui a ordem para o rádio. Beleza. Caraca! E aí o Kuma está vindo no meio do tiro. Está tancando bala, está tancando tudo, né? E aí alguém comenta aqui... Não posso dizer nada. Ei, papai! Ah, é a Bonnie. Parece que o meu coração está se partindo. Caralho, tomou um tiro no... No trapézio ali. Caralho, que porra é essa? Nossa senhora! Foi derrubado, os caralho é quatro. Eu... E aí... Ela ia completar alguma coisa? Ela ia completar alguma coisa. Atirem! Atirem até não haver mais balas! Caraca! O Kuma sumiu no meio do fogo ali. No meio do fogo e da fumaça. A essa altura, seria melhor se eu morresse assim. A Bonnie chorando aqui. Caraca, velho! Que doideira! Rapaz! E ela começa a chorar. Ela chora mesmo. Nossa! Desculpe, papai! Caraca! O Sandy gritando desesperado que ele não pode fazer nada para ajudar aqui. O Kuma vindo que nem um louco ali, que nem um trem. Meu Deus! E o Saturn aqui. Que barulhento, irritante! Sua pirralha maldita! Caraca, velho! Nossa! Atirem na cabeça! Eita! O pessoal tá mirando o Kuma, na verdade, né? Caraca! Todo mundo sai voando. Saturno olha pra trás. E aí a Bonnie aqui. Desculpe, papai. E aí ela é jogada no chão aqui pelo Saturno e vai ser pisada. A vida que você se esforçou tanto pra me dar. Eita! E o Kuma chegou. Na hora do pisão. Nossa! Ele tancou o pisão. Botou as costas na frente. Meu amigo! E a Bonnie gritando nada. Papai! Meu Deus do céu, velho! Caraca! Chegou o homem. A máquina. Caraca! É o Bartolomeu Kuma! O pessoal gritando. Meio tarde, né? Mas enfim. O cara pega aqui e segura a mão do... Segura a patinha aqui do... Do Saturno, né? Caraca! Prepara um socão. Kuma socando. Vai rolar isso? E a mão tá sinistra, hein? É a mão do Haki, hein? A mão que te levanta. Caraca! Vai ser uma viagem diferente aí pro Saturno, hein? Caraca! Ele não vai... Ele não vai dar tapinha? Caraca! Aí! 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 Saturno! Tu vai viajar de um jeito diferente. Primeira classe! Caraca! A frase que termina aqui o capítulo é... Liberando sua raiva! Meu amigo! Eu acho que a gente não viu Kuma usando o Haki do Arramamento até agora na história. Nem no flashback dele acho que ele chegou a usar, né? Olha! Tem uma primeira vez pra tudo, hein? Cacete! E meio máquina ainda, né? Meio máquina. Isso me leva a crer que o Frank também conseguiria fazer algo similar nesse sentido aí. Por que não, né? Poderia! Poderia! Sei lá! Ou talvez ele consiga só na mão da patinha também? Também é uma possibilidade. Caraca, velho! Mas bem interessante, viu? Que capítulo brabo! Pra fechar o ano com estilo! O Kuma indo dar uma moca no Saturno! Meu amigo! Merecido, obviamente, né? Tô aqui com bandeirinhas, né? Assim, não tô vendo, mas eu devia ter que estar com bandeirinhas aqui agora. Enfim! Doideira demais, cara! Mas é isso! Termina aí, então, o capítulo 1103 aí de One Piece. Comenta aí o que vocês acharam desse capítulo. Os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon. Link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds! Fui! Fui!